A economia do município começa a dar tímidos sinais de recuperação. Um dos setores que ensaia uma retomada é o mercado imobiliário. Eu converso com o Leonardo Schneider, vice-presidente do Sindicato da Habitação. Leonardo, muito obrigado pela sua presença. Eu acho muito importante a gente começar essa entrevista justamente analisando a retomada do setor imobiliário. Como é que você analisa essa retomada? Quando você percebeu? Como é que a gente consegue classificar essa retomada? Esse ano de 2020 era um ano de uma grande expectativa. Vínhamos de três anos a quatro anos já de crise, desde 2016 praticamente, e o mercado vinha andando meio de lado. Uma queda na procura, uma queda na demanda significativa. E a oferta muito grande, as pessoas tentando vender seus imóveis, a parte de aluguel também, as pessoas tentando alugar. E a gente sofria bastante um pouco aquela realidade, por N motivos que aqui não vai ser tão específico. Mas crise nacional, crise estadual, crise, falta de confiança, questões econômicas, questões políticas, isso tudo vinha impactando muito o mercado. A gente está vivendo agora, desde meados de agosto, começo de agosto, uma flexibilização em relação ao ir e vir, a abertura de negócio, o comércio também se estabelecendo, shopping center, as coisas começam a ficar um pouco mais claras, não totalmente claras, mas começaram a ficar um pouco mais claras. E com a questão do aumento, do fortalecimento do crédito imobiliário, há condições de taxas de juros jamais vistas, a gente jamais teve um patamar tão baixo da taxa Selic, que isso impacta diretamente o financiamento imobiliário. Vários bancos ofertando também em seu portfólio de serviços o financiamento. A gente está tendo um pilar, um movimento muito sólido e que isso está apoiando muito essa volta dessa confiança em relação ao mercado. Tiveram um momento da bolha, que a gente chamou da bolha, que os valores estavam muito altos, todo mundo ficou um pouco mais cauteloso. E aí depois essa bolha esvaziou, as pessoas começaram a ter mais certeza de que poderiam realizar o sonho da casa própria e tal. E aí chegou a pandemia e mudou, deu uma embaralhada em todos esses projetos. Ou seja, se você fosse comparar com outros anos, como é que seria o ano de 2020? Pós Copa do Mundo, Olimpíadas, pós Olimpíadas, e o cenário de crise, que a gente teve realmente uma valorização muito alta, as pessoas tentavam realizar ou tentaram vender esses ativos imobiliários, grande parte, para tentar ter um retorno e ter uma recuperação daquele investimento. Então isso inundou muito o mercado. Essa oferta e essa demanda ficou muito estabilizada durante esses 3, 4 anos de crise. Pouca demanda e oferta muito alta. E a gente, como eu falei, a gente acreditava que em 2020 ia começar o ano da retomada. O que estamos vendo agora? Talvez nos 3, 4 meses iniciais, a gente tenha ido um pouco mais no fundo do poço. Mas, em compensação, a partir de agosto, essa linha de crescimento está sendo muito mais rápida, talvez, do que se não tivesse a pandemia, vamos falar assim. Porque teve uma repressão, as pessoas ficaram reprimidas, e quando o negócio começa a abrir, elas estão vindo realmente com mais vontade, com mais determinação, com mais segurança, com mais confiança, em relação ao investimento imóvel. Só para vocês terem um exemplo aqui, em relação à busca por interesses, a gente mediu esses dados do Secov, o aumento de maio para junho foi de 40%, de junho para julho, 50%, e de julho para agosto, 10%. Só o aumento de procura. Então, a partir de maio, as pessoas começaram a procurar mais. As visitas aumentaram, de maio para junho, 200%, de junho para julho, 133%. Então, a cada mês que passa, as pessoas estão procurando mais imóvel. E o aumento de fechamento, a gente pode ver, num dado, que agosto foi o melhor, agosto dos últimos quatro anos, em relação a esse fechamento, a essa concretização dos negócios. Quais são os bairros, Leonardo, que você acredita que tem maior procura? Ou, pelo menos, uma região da cidade que está com essa valorização? Olha, em relação à procura, como eu falei, a gente tem... Estou tentando pegar aqui mais a informação, mas a gente tem um segmento de baixa renda que, como eu falei, ele nunca parou. Então, os bairros como Campo Grande, como Santa Cruz, Zona Oeste em si, foram muito procurados no segmento de Minha Casa e Minha Vida, que agora até mudou o nome, mais imóveis, mais populares. E a gente teve, nessa retomada agora, não em quantidade, mas na proporção, a Zona Sul puxando muito, por ser a Zona Sul, talvez, a região de maior desejo, de maior referência dentro da cidade. Então, no momento que começa a recuperar o mercado, são os bairros que vão sendo mais procurados. Então, você tem uma Copacabana, você tem Ipanema, Leblon, você tem uma Botafogo, você tem Flamengo, são bairros que têm um bom custo-benefício. Em compensação na Barra, por ter muita oferta, a Barra, você acaba sendo um bairro que acaba tendo mais transações, mais fechamentos de negócio, pela quantidade de oferta que a gente tem lá e pelo custo-benefício. Então, a Barra acaba sendo também uma grande referência. E da Zona Norte também temos a Tijuca como um destaque de bairros também de bom custo-benefício, de ofertas razoáveis e uma questão de mobilidade também. Então, acaba também sendo uma região de destaque. Você acha que isso é uma tendência? Qual que é a sua expectativa para os próximos meses? Olha, a minha expectativa, Sérgio, é bem otimista. Agora, para setembro, assim, se nada acontecer de diferente, que ainda tem essa questão, essa questão do vírus ainda está no ar, a gente não sabe muito bem como é que isso vai se encerrar ou se vai se encerrar. Mas eu acredito que a gente teve aí um viés forte, um novo viés em relação ao mercado imobiliário. Eu acredito sim, sou otimista. A gente está vendo também muitos lançamentos pela cidade, coisa que já, no período de três, quatro anos, ficou muito reprimido. Então, desde o segundo semestre do ano passado, as construtoras voltaram a fazer seus lançamentos. Estamos vendo lançamentos na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste. Então, isso é um sinal que o mercado volta a ficar muito confiante. Com a questão da taxa de juros, que é realmente o diferencial, vai atrair mais investimento, mais gente interessada a comprar. Então, eu vejo com bastante otimismo. É claro, talvez aumento de preço nesse momento ainda não aconteça, porque ainda tem muita oferta no mercado, o mercado ainda está precisando de clarear algumas situações. Vamos falar assim, a nossa vida está precisando clarear algumas situações. Mas fechamento de contratos, procura, eu acho que isso tende até a ficar nesse viés de aumento também, como a gente encontrou nesses últimos três meses, desde maio para cá. Leonardo, muito obrigado então pelas informações, obrigado pela entrevista. Sérgio, obrigado, a gente está à disposição e qualquer dúvida, o Secov tem várias informações, análises e números sobre o mercado imobiliário. Muito obrigado. Os cartórios de notas do Estado registraram um crescimento de 78% nas transações imobiliárias desde maio, quando foi regulamentada a plataforma online de atos notariais. Eu converso com José Renato Villar Novo, presidente do Colégio Notarial do Brasil. Bom, José Renato, muito obrigado pela sua presença. Primeiro, a gente gostaria de entender a sua análise, como é que você percebe esse crescimento, tem um número bem significativo, de 78% desde o mês de maio. Isso foi registrado por vocês, eu acho que seria interessante a gente pontuar e traduzir para o público. Sim, desde o início da pandemia, no mês de março, e o seu ápice, o menor nível, foi atingido, vamos dizer assim, de atividade econômica, foi atingido no mês de abril. Desde então, nós tivemos um crescimento nas escrituras de compra e venda de 78%. Isso muito se deve à regulamentação trazida pelo Conselho Nacional de Justiça. Autorizando a implementação de uma plataforma digital exclusiva dos tabelianos de notas brasileiros, chamada e notariado. Essa plataforma permite com que qualquer pessoa possa realizar uma escritura pública via videoconferência. atendidas as premissas e pressupostos que uma escritura pública deve ter, da formalidade, da publicidade e da segurança jurídica, que é a maior finalidade do ato notarial. Então, a regulamentação foi trazida pelo provimento número 100 no mês de maio e a entrada em vigor se deu no mês de junho. Você diria que essa possibilidade, ou seja, essa plataforma, ela foi a grande saída no período da pandemia, quando o mercado vinha de uma queda, porque bem no início da pandemia as pessoas ficaram muito inseguras com novos investimentos. E essa possibilidade tecnológica acabou acelerando todo esse processo e tirando a burocracia? A pandemia trouxe, ela acabou por acelerar, como você bem disse, Sérgio. Ela já era uma demanda do mercado imobiliário, já havia uma demanda pela facilitação do acesso, da não necessidade do comparecimento presencial no cartório de notas. E, claro, que a pandemia acabou por acelerar todo esse processo e, vamos dizer assim, deu mais acessibilidade ao cidadão, aos serviços de cartório de notas. Em números absolutos, você acredita que as escrituras, elas aumentaram bem o quê? Desde que mês, por exemplo? Junho, julho? Olha, em números absolutos, elas aumentaram no mês, já no mês de junho. Nós tivemos um aumento aí, nós passamos de... Nós tínhamos um número absoluto de 1.800 escrituras de compra e venda e passamos já no mês de junho para 2.500. E, no mês de julho, nós tivemos um crescimento de aproximadamente 53%, que alcançou números de 3.300 escrituras. Bom, você chegou a pontuar de que essa nova ferramenta, ela ajuda em uma questão até de videoconferência. Queria que você falasse para a gente como é que funciona na prática. Na prática, a pessoa, o cliente, o usuário do serviço, aquele ou comprador ou vendedor, ele vai se conectar através do seu celular ou do seu notebook ou do seu computador numa sala virtual controlada, gravada na plataforma e anotariado, seguindo todos os requisitos técnicos e requisitos jurídicos de segurança. E essa videoconferência é o meio pelo qual o tabelião tem condições de aferir realmente a manifestação de vontade das partes, que é um requisito essencial. não basta apenas a assinatura. A fé pública do tabelião está em realmente ele ver, ele ouvir o que as partes realmente querem para evitar alguns vícios de vontade, como a coação, o erro, enfim, a simulação. Então, a videoconferência, na prática, ela é muito simples, muito simples, como uma videochamada, mas é numa sala de reuniões virtual. Bom, e por falar em assinatura, tem até a possibilidade de uma assinatura eletrônica pelo smartphone? Sim, sim. O e-notariado, vamos dizer assim, provimento sem que regulamento o e-notariado, que institui regulamento o e-notariado, ele fala da, justamente, ele fala da assinatura eletrônica. E aí, há dois tipos de assinatura. A assinatura com certificado digital padrão ICP Brasil, para quem possui já um certificado digital e algumas pessoas no Brasil já possuem, por obrigação legal, por exemplo, empresários já têm, enfim, contadores, e também possibilitou uma outra assinatura eletrônica exclusiva dos tabeliões de notas, que é o certificado notarial digital, que é totalmente gratuito. Para quem não possui a certificação digital padrão ICP Brasil, poderá usar a certificação digital notarial fornecida pelo tabelão de notas de sua confiança. Perfeito. José Renato, muito obrigado, então, pelas suas informações. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Sérgio. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. e até a próxima. até o próximo episódio explan lançando Até a próxima. amada. E... Meat